Gente, que mau exemplo. Agora, as coisas estão melhorando? Estão, mas ainda exigem cuidados. Lá em Fatinga, olha que notícia, os shows estão liberados, é isso mesmo? No Vale do Aço, a Prefeitura autorizou a realização de shows e eventos na cidade. O Arthur Horta tem os detalhes. Tá liberado o show? O Tioquitioque tá liberado, Arthur? Me conta isso aí no Vale do Aço. Um decreto autoriza a realização de eventos de médio e grande porte em Ipatinga, na região do Vale do Aço. O decreto exige que os espaços sejam organizados com distanciamento de 1,5m e capacidade máxima de 10 pessoas, sendo familiares ou do mesmo convívio. O local deve disponibilizar álcool 70, medir a temperatura de todos os presentes e impedir a entrada de pessoas sem máscaras N95 ou PFF2, que só poderão ser retiradas para comer ou beber. Este empresário do setor de eventos comemora a medida. Sem suma de dúvidas, é uma decisão acertada, trouxe alegria para todos nós. A gente entende que muitas das pessoas envolvidas no ramo foram afetadas diretamente e agora é comemorar. É isso.